Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo hoje para o canal e eu quero conversar com vocês sobre uma modalidade de investimento em renda fixa que alguns dias atrás ofereceu uma taxa de rentabilidade de 20% ao ano. Quando esse investimento foi lançado, eu inclusive avisei para os meus seguidores lá no Instagram e como era de se prever, ele esgotou em pouquíssimas horas. Mas eu já quero te explicar como que funciona, o que que significa, o que que vem a ser esse investimento de renda fixa para você já ficar sabendo do que que se trata e quando surgirem novas oportunidades, porque certamente elas virão, você já está pronto para investir e sabe muito bem do que que se trata, o que que é e o que esperar desse investimento. E sempre que falo em investimento de renda fixa, pessoal, eu falo isso muito para os meus alunos do curso Investindo Zero, que quando você investe em renda fixa, você na verdade está o quê? Emprestando dinheiro para um emissor de dívida. Então quando você investe em Tesouro Direto, você está emprestando seu dinheiro para o governo. Quando você investe em CDBs, LCs e LCAs, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira. E quando você investe em Cris, Crass e Debêntures, você está emprestando seu dinheiro para uma empresa privada. E à medida que você vai mudando de devedor, você está arriscando um pouco mais nos seus investimentos. Então CDBs, LCIs e LCAs são mais arriscadas que os títulos do Tesouro e Cris, Crass e Debêntures são mais arriscados que Tesouros, CDBs, LCIs e LCAs. E os investimentos da plataforma Inco, que foi essa plataforma que ofereceu esse investimento com uma taxa de 20% ao ano, se encaixam nessa última modalidade de investimento de renda fixa, que são um pouco mais arriscados que Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, mas que você aproveita esse risco um pouquinho maior para conseguir uma rentabilidade superior e é um risco pessoal controlado. Sempre falo com os meus alunos que para você investir em renda fixa, você não precisa ficar restrito aos investimentos mais conservadores que tem que são Tesouro Direto. Você pode buscar rentabilidades melhores, correndo riscos um pouquinho maiores, mas um risco controlado, um risco mitigado. E no caso da plataforma Inco, que foi que ofereceu esse investimento de renda fixa com taxa de 20% ao ano, a Inco na verdade é uma plataforma que conecta investidores a empresas que precisam de captar recursos no mercado, sobretudo empresas do setor imobiliário, geralmente são construtoras e incorporadoras. E aí essas empresas fazem uma proposta para a Inco de captação. A Inco, por meio do seu time de analistas, analisa o risco de crédito daquelas empresas e se essas empresas passarem pelo crivo rigoroso dos analistas da Inco, eles levam essas captações para dentro da plataforma para poder captar recursos entre nós, investidores. E foi exatamente o que aconteceu com esse investimento da Inco, que estava oferecendo uma taxa de 20% ao ano e que se esgotou, pessoal, em pouquíssimas horas. Eu fiz uns stories correndo no Instagram para avisar o pessoal, mas mesmo assim muita gente ficou de fora. E agora eu quero te dar detalhes dessa oferta para você já ficar sabendo como tudo isso funciona e para assim que vier uma nova captação, geralmente todas as terças ou quartas-feiras a Inco libera novas captações e ela comunica isso por e-mail para os seus clientes, aí você já vai ficar sabendo do que se trata. Mas antes de partir para essa análise lá na tela do meu computador, queria dar aquele recadinho de sempre, não deixe de curtir esse vídeo e prestigiar o conteúdo que eu produzo aqui carinhosamente para vocês. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, combinado? Dito isso, bora lá para a tela do meu computador. Então, eu já estou dentro aqui da minha plataforma da Inco, tá? Quero oferecer a última captação que inclusive eu divulguei para os meus seguidores nos stories com rentabilidade de 20% ao ano, tá? Mas felizmente essa captação ela esgotou em pouquíssimas horas. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é como que funciona essa plataforma para sempre que vir novas captações, geralmente tem captação nova toda segunda e toda terça, você já tem sua conta aberta que aí você vai receber essa notícia de captação por e-mail ou por WhatsApp e aí você vai poder aproveitar oportunidades tão boas como essa, tá? E aqui no caso, essa captação incrível que a Inco ofereceu e que esgotou em pouquíssimas horas, tá vendo? Olha, 100% do alvo que era 1 milhão de reais foi captado, foi captado até mais que isso, né? Quase o dobro, tá? E esse investimento que é o Acaiá Residencial é um título de renda fixa, tá? Uma cédula de crédito bancário e aí você vai ter incidência de imposto de renda, né? Conforme os investimentos de renda fixa de forma geral, naquela tabela regressiva e um imposto de renda que incide automaticamente na fonte. E aí você então consegue fazer, né, um investimento com rentabilidade de 20% ao ano aqui pelo prazo designado, né, pelo emissor dessa dívida, que é o prazo de nove meses com investimento mínimo de 500 reais e investimento máximo de 50 mil reais. E se você abrir sua conta na Inco utilizando o convite que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, pessoal, ainda tem uma super condição pra você. Ao fazer seu primeiro investimento, 1% ou 50 reais, o que for maior, vai ser devolvido pra você na forma de cashback, tá? Justamente pra te incentivar a abrir sua conta e investir nessas condições, né, em captações que a Inco toda semana traz aqui com rentabilidades tão boas quanto essa, tá? E se você, gente, clicar aqui no prospecto, né, que é onde dá mais informações sobre esse tipo de aplicação, a Inco traz pra você tudo que você precisa saber sobre esse empreendimento, sobre os riscos envolvidos, né, nesse tipo de operação e o estudo de risco de crédito que a Inco, obviamente, fez antes de trazer essa captação aqui pra gente, tá? Essa captação com valor alvo, né, de 1 milhão e captou muito mais do que isso, tá? É uma cédula de crédito bancário. Tem um aval tanto de pessoas físicas, né, quanto das próprias construtoras que estão, né, levando à frente esse empreendimento, tá? Existem duas formas de você receber os juros, né, a forma bullet ou a forma de parcelas amortizadas. No bullet você recebe tudo no vencimento após os 9 meses e nas parcelas amortizadas você vai recebendo mês a mês um pouquinho daqueles juros, tá? Aqui no prospecto, a Inco também fala sobre a empresa, sobre o estudo de risco que ela faz, que foi o que eu falei com vocês. Os analistas da Inco são super diligentes em estudar os riscos e trazer aqui pra dentro da plataforma só as empresas com menor risco de mercado. E aqui no caso, né, da Tapiz Engenharia, que tá fazendo, então, a captação pra levar à frente esse empreendimento, o Acaia Residencial, ela tem 22 anos de atuação no mercado, 5 empreendimentos lançados e 1 empreendimento entregue. Aqui tem alguns dados, né, financeiros sobre essa empresa. Inclusive, eles já noticiam que o empreendimento contratou também, né, captação com a Caixa Econômica Federal. E isso, pessoal, é uma boa notícia, porque se a Caixa Econômica Federal topou emprestar dinheiro, né, pra Tapiz Engenharia e pro Acaia Residencial, é porque também essa captação, essa empresa e esse empreendimento passam pelo crivo de risco da Caixa Econômica Federal, que é o banco, né, que mais empresta dinheiro, que mais fornece crédito imobiliário no país. E aqui no final do prospecto, a Inco já fala, né, como investir, cadastre-se na plataforma e utilize o meu link, então, pra você ganhar o cashback de 1% ou de 50 reais, ou que for maior, assine o contrato, né, e pague o boleto pra você investir conforme aquele valor que você decidiu aportar nas captações que possam vir por aí. Infelizmente, essa captação, então, aqui, gente, esgotou em pouquíssimas horas. Quem viu lá nos meus stories, né, do Instagram, conseguiu aproveitar, deu tempo. Mas se você não conseguiu, não tem problema. Toda semana tem nova captação. Não deixe de abrir sua conta na Inco, ficar de olho na próxima captação, que geralmente acontecem às terças e quartas. Eles avisam por WhatsApp, eles avisam por e-mail. E aí, assim que você ficar sabendo da próxima captação, aproveita pra investir e conseguir, gente, ótimas taxas em renda fixa, tá, com risco de crédito mitigado, com risco de crédito controlado, que passou pelo crivo de risco dos analistas da Inco, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixem aqui pra mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.